Livre ouça Igual a Maria falou, eu vou só recortar mesmo Que muitos jovens hoje se perdem no mundo das drogas, no mundo da violência até E isso é falta de mostrar para eles um pouco mais sobre Deus Para eles saberem a importância, como é bem melhor estar, igual a gente foi em Canção Nova É bem melhor estar no mundo de Deus do que nesses mundos, é mundo assim, né? Sim, eu concordo, esse mundo materialista é que só pensa no consumismo, ainda está inteiro Tá vendo gente, a juventude que já está vindo aí com outra alma mais elevada até que nosso pai O que é? Meu, que surpresa Ué, você se assustou? Eu assustei Um dia Acorda, gato Pensando que a vida é só festa, é dormir? Não É, ela apaga as cotas e você fica aí dormindo? É isso aí Olha que bichinho aqui, gente, olha Que bicho que é esse? Patrick Patrick? Capaz Pode Ah é mesmo É Café? Tem que café Não Tem que fazer Eu vou fazer, moreno, jambo Só Não é nem meio dia Vocês sabem, pessoas, quem são esses dois aqui? Vocês não tem noção, cara Vocês não tem noção quem são esses dois aqui Não é nem meio dia, Sandrinha Não é claro que não, é seis e meia da manhã, acorda Tô cedo demais Cedo, cedo, cara Você tá acordado faz hora, né, Sandrinha? Faz hora, hora, hora São sete, oito horas quase Meu Deus, são oito horas da madrugada? É Bora, então Quem manda dormir duas da manhã? Nossa Isso aqui tá a situação, gente, esse cara Eu já vou fazer entrevista com ele, tá? Tchau Tchau Muito bem Queridões e queridonas do canal Natureza Humana Chegou o dia da entrevista com a Kombi Melina Um casal muito lindo Um casal batalhador Um casal que já está há dez anos juntos Não sei como ele se acreditou Mas estão há dez anos juntos Gente, casal fantástico, humilde de tudo Já passaram muito na vida E a Kombi deles é uma gracinha Depois eu vou mostrar pra vocês dentro da Kombi Mas agora nós vamos virar a câmera, né Entrevistar essa dupla dinâmica, esse casal vinte, ok? Fica aí comigo Três, dois, um Muito bem E aqui está esse casal maravilhoso Nessa paisagem paradisíaca, né? Eles parecem até milionários, né, gente? Olha só que coisa mais linda Gente, gratidão conhecer vocês Vocês são muito amáveis Já ganhei um presente deles hoje É, gente, ganhei um presente Depois eu mostro pra vocês E esse casal está aqui lindo na luta, né? Com a sua Kombi Melina A gente vai fazer o review da Kombi legalzinho Vinícius, Carol Sejam bem-vindos, né? Ao canal Natureza Humana Tudo bem, Carol? Tudo bem Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, galera Tudo bom, prazer Com prazer é mais caro Brincadeirinha, né, gente? Então vamos lá Quem vai começar a contar um pouquinho da história da Kombi Melina? Por que vocês tiveram, né? Depois de trabalhar com tantas coisas na vida Tiveram essa ideia da Kombi E essa vida Vocês planejaram essa vida? Quem vai falar primeiro um pouquinho? Bem, acho que eu posso comentar um pouquinho, né? É que a ideia meio que partiu de mim Sim Eu tinha conhecido um casal muito tempo atrás Lá em Pelotas, na Praia do Laranjal Com a ideia da Kombi e tudo mais Ficou plantada aquela sementinha E eu voltei pra minha vida normal Trabalho e trabalho A gente abriu empresa e tudo mais Por um motivo de estresse E muita pressão E muitas responsabilidades A gente chegou num pico ali Que tivemos que abandonar tudo A gente chutou o balde E pegamos estrada A gente queria ser vagabundo É Eu também sou vagabundo É O pessoal acha que a gente não trabalha, né? Mas trabalhamos Mas trabalhamos, né? Demais, né? Carol, você tá gostando dessa Você também Sempre teve essa vontade também? Não Ele me convenceu Não queria isso, não Sério? Vinícius O que o amor faz, né? O amor muda tudo, né? Vocês estão há 10 anos juntos 10, 10 anos juntos Conta a historinha pra nós rapidinho Um pouquinho de vocês Um breve resumo Eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul A Carol é de Foz As duas famílias se encontraram Ali em Palotina, no Paraná Meu pai por motivo de trabalho E a Carol por motivo de separação E tudo mais E aí foi morar pra Palotina E aí eu estudava com o irmão da Carol E aí a vida fez um conhecer o outro É Bem assim A gente se apaixonou e estão juntinho até hoje Desde criança Agora trocam fogão Trocam travesseiro Mesma roupa Mesma comida Tudo Escova de dente Tudo Tudo Que lindo, né? Gente O Vinícius trabalhou com um monte de coisa, né? Viz Conta rapidinho pra nós As tuas experiências de vida Porque é importante as pessoas saberem Por que a gente chega num ponto desse, né? De pegar uma Kombi Saí, viajar Você teve várias profissões também, né? Vinícius A sua vida também, né? Da Carol também Foi uma vida de luta, né? É Eu tive a carteira assinada com 16 anos Na época do Jovem Aprendiz Não sei se toda a região existe Mas é aquele É Então Ali eu comecei Depois já fui estoquista Entregador de material de construção Trabalhei como garçom Trabalhei na parte de informática Com manutenção de equipamentos Suporte de sistema A minha carteira de trabalho Não tem quase nem folha mais De tanto lugar que eu já trabalhei Caraca É Nosso último empreendimento que a gente teve Que foi o nosso empreendimento Foi a nossa hamburgueria Delivery Que a gente abriu em casa É Que legal É Só que daí O dela mesmo Que foi o que deu estupim Pra gente pegar a estrada Porque o nosso trabalho era muito cansativo Uma rotina muito pesada De de manhã Começar a fazer a preparação Ir atrás de fornecedores E tudo mais É E a noite trabalho Pesado que é o Delivery, né? É verdade Carol A Comimelina nasceu como? O que você está lá atrás, que louco? É uma perereca, viu? É uma gazela, gazela lá, se escondeu atrás da gaivalta do Marcos, da Félix. Não vou cortar não, gente. Carol, como que nasceu o sonho da Comimelina? Porque eu já cheguei a ver uns vídeos de vocês, né? E o pessoal vai também entrar no canal de vocês. Nossa, credo, isso é chato esse negócio de entrar no canal, né? Conta pra nós, como é que surgiu a Melina, quem pôs o nome, o que significa? Então tá. Primeiro, a ideia era fazer um ônibus e embaixo nos maleiros era pra fazer a hamburgueria. E a gente ia rodar o Brasil vendendo hambúrguer. Era o nosso projeto. Porém, a gente já estava muito cansado dessa vida, de mexer com comida, porque é muito desgastante. Tu não tem fim de semana, é muito corrido. E a gente tinha pressa, o ônibus ia demorar muito tempo. Aí a gente falou o quê? Vamos pra uma Kombi, vamos fazer do jeito que dá e vamos sair o quanto antes. É, e também a gente viu que o ônibus ocupa muito espaço pra você ir em algum lugar. Pra estacionar. Não consegue estacionar com facilidade. Exatamente. Então a gente foi pra algo menor, a Kombi, e largamos a parte da alimentação. É. E aí hoje a gente vem de Brownie, né? Faço unha, o Vinícius também faz alguma coisa online. E a gente estava produzindo conteúdo pro nosso canal pra uma hora aí também monetizar e a gente poder seguir tranquilo, né? É, como eu também. No caso, a concepção do canal e o começo da viagem, quanto tempo? Faz seis meses que a gente tá na estrada e produzindo conteúdo. O nome e Melina foram os seguidores que deram, porque a gente é bem pouco criativa, assim, pra nome. Não tem uma história por trás. E a gente fez tudo tão na correria que não deu nem tempo de pensar em nome. Mas ficou linda, né, gente, Melina? A gente já gostou muito da sugestão e adotamos esse nome. A gente não tinha nosso Instagram, era tudo Vinícius, Carol e o Torresmo, que é o nosso cachorro. É, falando... Vinícius, a gente tem que pegar o Torresmo daqui a pouco, né? E aí a galera deu sugestões de nome em uma live que a gente abriu. E a Melina foi o mais... E é interessante falar que a Kombi foi nós mesmos que fizemos. É isso. Em dois meses. Foi muito rápido. Vocês botaram a mão na massa mesmo, né? Que legal. Do jeito que deu, não ficou perfeito, né, mas... Não, mas não interessa, né? Foi investimento, né? De tempo, de trabalho, de dinheiro, de tudo, né? Pra realizar o nosso sonho. Vamos ver então a Kombi Melina por dentro agora, né? Vamos entrar, Vinícius? Então mostra aí. Como é que é quando entra em qualquer casa, não liga a bagunça, mas... Eu vou ligar, viu? Vim aqui pra mostrar toda a bagunça, viu, Carol? Não, faz isso não. Olha lá quem tá lá atrás, lá, metido, velho. Atrapalhando o vídeo. Olha lá, eita, nós... Vamos lá. Bom, a casa é bem simples, a gente tem um fogão que a gente não abriu mão. Cara, eles têm um fogão, cara! Tem um forninho pra fazer os brownies, né? Que é onde sai a nossa graninha. Uma geladeirinha, um frigobar. Cara, que gracinha aí, uma pia. E aí aqui armários pra alimento. Sim. Guarda-roupa, toalha e aqui é nosso pal cama, que é o normal, o padrão, né? Todas as câmbios que puxam pra frente. Sim. Fica aquela cama espaçosa. Cara, você tem interclima? Tem, interclima de caminhão. Nossa, que chique, tá chique, hein? Ah, não, mas é enjoado. Nossa, é enjoado, hein, cara? Além de bonito, é enjoado, hein? E aqui a combinha aqui na frente, que lindo, ó, tem a passagem aqui, né? A gente cortou a chapa que divide aqui. Tem que ficar um espacinho. E eu gostei daquela garrafa de café lá atrás. É, boa, né? Que linda. Aqui a cama, ela é... Também ela monta? É, ela passa pra frente aqui, ó. Ah, tá, não precisa, não precisa. Olha que top, gente. Aí, ó. Cara, bem montado. É você que fez o projeto? Tudo foi a gente. Na garagem de casa. Na garagem? Cara, que top. Topzera mesmo. É isso aí. O simples e o que até tem a mais do que a nossa necessidade, a gente vê. Que às vezes não precisa muita coisa, não. Basta um colchão e uma Kombi pra te levar no lugar e tá excelente. É verdade. É esse lance do minimalismo, né, Vinícius? Como a gente gosta, né? A gente vai desapegando demais. Eu conheci um senhor em Itapema, na minha praia. Ele tava numa Kombi, só um colchão e uma panelinha que ele usa o álcool. Acho que igual você ali com o álcool. Sim, sim. Só dentro da Kombi. Então? Bem... Dá dois tapas na nossa cara, assim, com tantos... Usa dentadura? É, também. Eu acho que usa. Queridão, gratidão, tá, irmão? Que Deus te abençoe muito. A Kombi é muito linda. Você é um lutador, um batalhador. E vocês querem essa vida agora sempre, é isso? Sem prazo pra volta. Fechou, irmão. Fechou. Então tá aí a Kombi Melina, terminando o takezinho dela pra vocês verem. Aqui quem é você? Eu sou a Estrela. Ah, ó. E aqui estamos juntos, aqui ó, com a a Gaivota, a Félix. E vamos pegar aqui a Kombi Melina. Olha que linda. Show, 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 show. E o Vinícius, e tem também a placa solar que vocês têm aí, né? É, pra ter uma autonomia de energia, a gente teve que instalar a placa solar e ter uma bateria grande, porque também tem a geladeira nessa história, então. Ah, é mesmo. Vai ajudar muito. E a caixa d'água, você tem como é que você faz o sistema de água seu aí também? Tem dois galões d'água. Dois galões de 20 litros, que fica dentro da Kombi escondidinho ali, a gente vai enchendo pro balde mesmo, que é o que deu, por enquanto. E geralmente o pessoal coloca aquela caixa d'água embaixo da Kombi, né? É, e aí como foi um projeto bem rápido de fazer e o financeiro também não ajudou muito, colocamos dois galões rapidinhos ali e tá dando conta tranquilo. Tá bom aí, olha que legal. Come Melina aí, gente. Show, show. Tá dando certo. Me fala uma coisa aqui. O canal de vocês tá com, já tem quantos inscritos vocês estão agora aí mais ou menos? 700 inscritos. Olha que bom, que maravilha. Tá vendo o comecinho saindo da fralda, mas eu já vejo 700 inscritos, muita gente, porque se tu reunir 700 pessoas eu vejo um palco muito grande, então é o comecinho, tá devagarzinho, a gente sabe, e tá gostoso, até legal. Então, vocês têm intenção também de alguém queira patrocinar o projeto? É um projeto de vocês de vida, né? Sim. Pede aí no nosso canal, né, quem tiver intenção, em qual área que pode ser o patrocínio, né? O que seria interessante? É, a gente já foi atrás de algumas empresas, mas claro, como o projeto não tava nem skin, tinha saído do papel, mas hoje, claro, uma empresa de EAD, talvez, ou de seguro de veículos, alguma coisa que tenha ligação pra gente. Ligação com a Kombi, por exemplo, a energia solar. Isso aí. Pode estar desenvolvendo algum trabalho, botando na empresa pra rodar o Brasil junto com a gente. Sim, show aí, então, pessoal. Fica a dica aqui, quem quiser nesse casal lindo investir, né? Ou ter o nome da sua empresa, plotar, lindo, ótimo, né? Plotar, pode pôr na Kombi, né? Adesivos, né? Mandar material de propaganda pra você estar distribuindo, né? Isso aí. Gente, vamos lá, filhos, não? Não, por enquanto não, só o torreço. Não rolou até hoje. Deus não mandou até agora. Verdade. Mas se quiser mandar, tamo aí. Se quiser mandar, tamo aí. Gente, canal Natureza Humana, vocês sabem. Lugares, pessoas, espiritualidade. Cada um fala um pouquinho. Vinícius, o que que você acha da gente, né, como ser humano? Qual a tua visão espiritual sobre nós? Dê um breve resumo. Ah, eu, pra mim, a gente é uma faisquinha no universo. A gente é tão pequeno, assim, e o tempo, eu vejo muito a questão de tempo. O tempo passa tão rápido, a gente vê muitas pessoas, às vezes, no leito ali, ou com uma doença muito grave, pedindo um pouquinho mais de tempo pra aproveitar essa vida, ou conhecer mais lugares. Então, eu tento aproveitar ainda mais um pouquinho do tempo que a gente tem aí nessa terra. É verdade. E você, querida Carol? Ah, eu compartilho do mesmo pensamento. A gente, desde novinho, sempre trabalhando, sempre buscando ter algo, porque a gente veio de famílias muito simples, mas no fim, assim, de tanto correr, a gente se deu conta que não é o que a gente vai ter, é o que a gente vai ser. E o tempo que a gente tá vivendo, as experiências que a gente tá vivendo, é sobre isso. É, tem aquela frase, né, você não é aquilo que junta, você é o que espalha, né, mesmo? É isso mesmo. É, recadinhos lá, pras duas cidades, quem começa? Pra Foz do Iguaçu? Então, ah, queria mandar um abraço pra todos os meus parentes, né, minha mãe lá de Paulotina também. Parente só atrapalha, né? Só atrapalha, por isso que eu tô loio. Não, mandar um abraço pra todo mundo e que logo a gente vai estar chegando lá em Pelotas, o que a gente quer visitar os meus parentes, os meus veinhos lá, minha avó e tudo. E Paulotina também, a gente vai estar voltando, Foz do Iguaçu a gente precisa visitar de novo, porque a gente fez um passeio muito rápido, muito breve lá. Então, mandar um abraço pra todo mundo. Siga o canal, né? Qual é o meu Instagram? É Kombi Melina, arroba Kombi Melina, Instagram, YouTube, TikTok, tudo, sem imaginar. Vocês estão vendendo tudo, em tudo que é lugar. Ah, mas vende qualquer coisa. Tá vendendo bem lá os Bragnite, lá como é que é? Os Browners. Os Browners, tá? Tá, tá vendendo, às vezes até aqui parado, o pessoal vem interessado em olhar a conta e acaba vendendo, o pessoal gosta de ajudar, né? Eu de vez em quando ganho uns piques aí de vintão. Top! Isso ajuda muito. Vocês tem piques também? Tem, deixa piques aí embaixo aí. Aonde? Fala, piques. Na descrição. Ah, na descrição, tá. Mas fale. É 459-9918-6844. Por que todo mundo atrapalha as entrevistas, né, da gente? É o Popcorn Motion. É, eu vou atrapalhar o deles. Vai, atrapalha também. Nós vamos dar o troco, vamos dar o troco. Vamos dar o troco. Gente, olha, eu quero dizer pra vocês que vocês são um casal maravilhoso, que Deus ilumine muito a vida de vocês. E o café da Carol é um espetáculo, cara, que café mais delicioso, né? É, e o Vinícius é aquele lá que só trabalha, trabalha e edita, parece o Sandro, né? Não sai. Mas é um casal muito lindo, desejo tudo de bom pra vocês e que nós cresçamos juntos, né? Nosso canal, nossa imandade, somos irmãos de luz, né? Deixa um recadinho, humanidade, paz, luz, né? É isso aí. Então para de correr e vai dizer. Eita, viu só? Chique, né? Chique, né? Essa é tua esposa. Copiar e colar. Copiar e colar. Quem manda mais? Ah. Os dois, rapaz. É tu, Carol? Óbvio que sou eu. Por que a mulher sempre manda mais, né? E o homem obedece, né? A última palavra é a minha, sim, senhora. Ele precisa aceitar que dói mesmo, né? Ai, meu Deus, óbvio. Tchau, então. Feliz ano novo. Tchau. Tchau, tchau. Canal Natureza Humana. O meu, o seu, o nosso canal. É, profissional é profissional, né? É, mas o nós que não tem ainda vai para o interesse, né? Por isso que a gente se aproxima a essas pessoas. Ah, é por isso que você está aqui? É, óbvio. Você veio só para usar o alitista? Eu andei 200 quilômetros para isso. Capaz. Safado, hein? Safado sem vergonha. Eu sei, Marge, o que você tem a dizer? Que... Não toque em mim. Não toque em mim. Bicicleteiro eu, bicicleteira ela. Mais uma vez. Bicicleteiro eu, bicicleteira ela. Bicicleteiro eu, bicicleteira ela. Bicicleteiro eu, bicicleteira ela.